Eu vou dar uma dica pra vocês hoje como fazer suco natural de limão olha, o açúcar que eu coloco é sempre até encobrir ali a parte baixa da da hélice do litificador aqui ali ó assim ó, não tem medida certa é a gosto aí meu amigo, o próximo passo é um litro de água gelada aí ó, um litrão de água gelada bem certinho, já tá gelada né e aí meus amigos agora o gelo ó, com as duas pedras de gelo dentro da água do litificador junto, e o resto ali ó, umas oito, dez pedras dentro da jarra dentro da jarra, ó, acho que caiu um no chão aí ó, fica aqui dentro, certo? pra não, tem que ser bem gelado pra não azedar o limão olha só meus amigos o próximo passo é cortar dois limão esse aqui é limão do interior como se diz, limão comum cortar dois olha, eu podia botar ele inteiro aqui dentro mas eu vou picar ele e fica melhor né ele corta mais rápido no litificador então picar ele assim ó, e fica uma delícia e agora meus amigos, botar no litificador ó e bater aí você bate meu amigo até a casca desaparecer ó eu boto com casca e tudo daí fica até a casca sumir né ó, desapareceu a casca agora tá na hora de coar e agora meus amigos, vamos passar no coador ele olha só então meus amigos, é dois limão mais ou menos né a doçura também é a gosto né conforme a pessoa gosta né olha só meu amigo ó a casca ficou tudo aqui ó tá vendo ó e tá pronto né vamos ver se ficou bom meus amigos não podem uma coisa também que eu queria lembrar vocês ó não pode deixar muito tempo ele ele parado que ele azeda né então tem que fazer meio na hora de tomar já agora vamos fazer o teste final quer tomar um golezinho pra ver se ficou bom né mas ficou beleza ficou bom pode seguir essa dica aqui te garanto que fica bom valeu e aí